Glória a Deus! Mais uma sexta-feira, uma sexta-feira extremamente poderosa, onde nós vamos falar a respeito do pão da vida. Então, já se prepara, senta, vem muita história por aí. E eu peço para que o teu coração esteja aberto às palavras do Senhor, porque as palavras do Senhor podem transformar a maneira com que nós vivemos os nossos dias. Então, o tema de hoje é honrar com a aliança do pão vivo, que manifesta a força renovadora que nos supre continuamente. Para começar essa palavra, eu queria contar um pouco de quando me converti. Eu era muito irresponsável. As pessoas me chamavam para trabalhar com elas e eu sempre falhava com as pessoas. Começava a me sentir mal, começava a sentir preguiça, me sentir desmotivado e eu não queria ir trabalhar. E as pessoas, elas estavam contando comigo. Elas pegavam obras para construir. Nessa época, eu trabalhava, trabalhei como ajudante de pedreiro, como pintor. Quando as pessoas precisavam de mim, eu falava assim, quer saber? Eu não vou não. Essa era a minha antiga criatura. E eu lembro que quando eu me entreguei a Jesus, eu recebi uma oportunidade de emprego para ajudar um irmão da igreja e esse irmão me convidou para fazer uma obra na parte de construção. Eu estava com ele vários e vários dias e eu comecei a me desmotivar de estar lá, mas eu lembrava da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala tudo que nós devemos fazer, nós devemos fazer para Deus e não para os homens. E as palavras de Deus começaram a entrar na minha cabeça. E eu falava assim, eu já morri para a minha antiga criatura. Quem vive em mim é Cristo. Então é Cristo que está trabalhando aqui. E as palavras de Deus começaram a tomar a minha mentalidade. Eu devo servir a Ele como eu sirvo o meu Senhor, porque eu presto honra ao meu Deus. Então eu comecei a trabalhar e a vencer a minha desmotivação, a minha falta de vontade de trabalhar para estar ajudando aquele irmão se eu queria estar ali ou se eu não queria estar ali. Mas o interessante é que a partir do momento que eu comecei a exercer essa disciplina de estar ali, independente do meu estado, por causa da palavra que estava em mim, eu percebi que eu me alegrava não por trabalhar, mas por servir ao Senhor. Então as palavras de Jesus começaram a direcionar, a nortear as minhas decisões. E eu começo aqui com essa pergunta. A palavra viva do Senhor tem norteado as suas decisões? Os seus caminhos têm sido ponderados pela palavra de Deus? A sabedoria, eu acho interessante que ela diz, edifiquei a minha casa e lavrei as minhas sete colunas. E recentemente eu fiz uma pesquisa sobre as sete colunas, e uma das sete colunas seria o ponderar, o saber à medida. E o ponderar só é possível a partir do momento que você tem as palavras de Cristo cravadas no seu interior. Então a pergunta é, a palavra viva, aquilo que você comeu, que você se alimentou, dentro de você tem norteado as suas decisões? A partir desse momento você decide por Cristo, não pela sua vontade ou por aquilo que você quer fazer, mas pelo que Cristo está edificando no seu interior? E isso, nós começamos a trazer esse primeiro ponto da palavra. Porque a palavra de hoje nós vamos falar a respeito do pão da vida. E o pão da vida não é o pão que nós comemos diariamente como um pão normal, mas é o próprio Deus que se fez carne. E se fazer carne é se fazer pão, se fazer alimento. Então, esse primeiro bloco eu quero trazer o nome de A Aliança do Pão Vivo. E por que eu chamo de Aliança do Pão Vivo? Abre a sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 6, e no versículo 57. A palavra em João, capítulo 6, versículo 57, diz bem o seguinte, Então essa natureza de se alimentar de Cristo é muito maior, muito mais profunda do que simplesmente comer. E recentemente eu ouvi algo muito interessante, falava assim, que não devemos conhecer apenas o pão. Porque conhecer o pão, eu sei que essa aqui é a farinha de trigo lá da Dona Maria, essa farinha de trigo aqui é São João. E conhecer como o pão é formado e do que o pão é feito, é diferente de ingeri-lo. Porque quando você ingere o pão, você está falando assim, eu estou pronto para me mesclar com você. Eu estou pronto para ser um com você. E aqui, nessa versãozinha, nessa Bíblia maravilhosa que eu tenho aqui, que é o Novo Testamento da versão restauração, ali embaixo, nas notas de rodapé, fala bem o seguinte, na parte 57, comer é ingerir o alimento para que seja assimilado organicamente em nosso corpo. O que ele está falando? A partir do momento que você decide comer de Jesus, aqueles nutrientes, aquelas características do alimento, começam a fazer parte de você. Então ele vai ser direcionado para a sua energia, para aquilo que você pega, que você realiza, as ações do seu cotidiano de vida começam a ser influenciadas pelo seu alimento. Por isso que, geralmente, uma pessoa que come bastante comida industrializada, comida pesada, acaba tendo dificuldade para praticar exercício. Ela começa a querer fazer corrida e ela se sente fadigada demais. Ela precisa de um processo maior de transformação alimentícia para conseguir realizar aquele esporte com perseverança, com capacidades, com conquistas, com novos recordes, com novas metas. Então, a nossa vida com Cristo é a mesma coisa. Porque a partir do momento que nós nos entregamos para Cristo, nós estamos falando o quê? Para esse nutricionista divino. Nós estamos falando assim, eu estou disposto a abandonar as minhas alimentações industrializadas e a me inclinar ao seu pão, que o seu pão é o pão da vida. Esse pão que nos alimenta vai mudar a nossa perspectiva a respeito de realidade. Então, assim como eu trouxe no começo da mensagem que eu era uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não tinha compromisso com as outras pessoas, que não conseguia tomar responsabilidades, e o meu coração começa a ser transformado pela palavra que está dentro de mim, que começa a falar assim, Wesley, não é assim que você deve seguir. Wesley, esse não é o comportamento que você deve ter. Então, a partir do momento que a Bíblia fala para você, que as palavras de Jesus falam para você, não é assim que você deve se portar, não é isso que você deve fazer, esse não é o comportamento que eu desejo e que eu espero de você, nós devemos deixar com que o pão da vida comece a ganhar plenamente forma em nós. Então, a figura da aliança pelo pão da vida é um ser transformado por essa nova figura alimentícia, por esse novo alimento. Então, nós temos na Bíblia a queda do homem figurada pelo alimento. Nós temos a figura de Abel e Caim na rejeição de Caim por conta do alimento oferecido, carneiro, e os alimentos que ele plantou. E nós temos, ao decorrer das escrituras, diversos pontos que vão bater na tecla de alimento. Exaú vendendo a sua própria primogenitura por causa de alimento. Se a Bíblia não ressaltasse que os pontos mais importantes de toda a palavra está entrelaçada a alimento, ela está declarando o que para nós? O que ela está revelando para nós? Foque naquilo que constrói todo o teu ser. E o que constrói todo o nosso ser? O pão da vida. O pão que é Cristo. Temos que se alimentar de Cristo se nós não quisermos morrer. Porque a morte vem por falta de alimento, por falta de ingeri-lo. Então, nós vamos ingerir Cristo e deixar com que esse pão vivo nos traga a vida e vida com abundância. Então, eu trouxe aqui que comer o pão é se tornar um com esse pão de forma orgânica. E eu quero trazer também uma revelação muito forte que se encontra em Mateus, no capítulo 4, no versículo de 1 a 11. Então, abre sua Bíblia comigo. Eu estou com duas Bíblias aqui. Estou com a versão restauração e estou com a Bíblia que geralmente eu costumo fazer as minhas leituras, porque ela tem o Antigo Testamento. E na versão restauração, por enquanto, na versão português, ela tem somente o Novo Testamento. Mas eu quero que você abra, porque eu gosto da forma com que essa Bíblia aqui fala a respeito de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, que nós vamos falar a respeito da tentação de Jesus no deserto. Porque esse trecho é muito forte. Então, vai declarar o seguinte. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse-lhe, se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que forte isso daqui. Porque nós descobrimos que Jesus é a palavra de Deus depois que João escreve ali o texto falando assim, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por intermédio do evangelho de João que nós descobrimos que Cristo é a palavra. Que Jesus é a própria palavra de Deus. Então, no momento dessa tentação aqui, o diabo faz uma pergunta, faz uma afronta a Jesus falando, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas a declaração de Jesus, ela responde essas duas interrogativas do diabo. Se tu és filho de Deus e outra, o poder para transformar as pedras em pães. Mas Jesus, ele fala bem o seguinte, na declaração dele, ele fala assim, está escrito, Satanás sabia que o filho de Deus era a palavra de Deus. Ele sempre soube que o pão, o verdadeiro pão que alimenta todo homem é a própria palavra de Deus. E essa palavra estava com Deus e era Deus. e o pão vivo é a vida que traz vida para todo homem. E eu quero que você acompanhe esse raciocínio que continua lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3. Abre lá comigo. Eu já deixei marcado aqui na minha Bíblia, que vai dizer bem o seguinte, ali em Deuteronômio 8, vai falar assim, Ele te humilhou. Aqui é mais fácil depois você ler o contexto dessa mensagem para se orientar também. Diz assim, no versículo 3, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam para te dar entendimento que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Cristo é a vida que procede da boca do Senhor. Ele é a palavra e estava com Deus e era Deus. Então, essa consciência que nós vamos ter para que nós não venhamos morrer, nós vamos ter a consciência de que nós precisamos do pão da vida. Nós recebemos do verdadeiro maná. Porque aqueles que comeram maná, antigamente, como Jesus declara, eles morreram. não morreram? É o que está escrito a palavra. Eles morreram. Agora, aqueles que comem desse maná novo porque é o pão, eles não morrem. Muito pelo contrário. Eles encontram vida e vida para sempre. Esse alimento que é Cristo é vida e vida para sempre. Então, esse bloco 2 que eu quero trazer aqui com vocês é ter vida em nós mesmos. porque o maná é a figura daquele alimento que era individual. Cada um saía da sua casa para buscar a porção que conseguia comer. Então, a Kate, que é a minha esposa, a minha noiva, ela não vai subir para os céus agarrado na minha perna. Eu, Wesley, não vou subir para os céus agarrado na perna dela. Então, é individual a busca do pão. A noiva insensata não pode ir buscar na sensata o azeite que lhe falta quando Cristo está às portas. Muito pelo contrário. A noiva sensata tem que ter essa busca independente pelo azeite. Aquele que quer o maná tem que buscar o maná segundo a capacidade que tem para comer. Então, ter vida em nós mesmos fala da nossa capacidade de se comportar, de se posicionar diante do maná de Deus, do pão de Deus que desce do céu. Então, eu quero trazer aqui a explicação desse pão, porque esse pão ele também é a carne. Nessa tipologia do pão de Deus também é a carne. E eu quero ler com você João 6, 51 só para trazer essa figura real na mentalidade de vocês que está lá no finalzinho que fala assim Eu darei ele fala assim viverá eternamente e o pão que eu darei é a minha carne. Então, o pão é a carne de Cristo. Então, a Santa Ceia a famosa Santa Ceia que nós tomamos aí algumas pessoas todo final de semana mas nós temos o costume de tomar todos os domingos pela manhã e se você quiser tome todos os dias mas esse pão que você come ali que simboliza a carne de Cristo entregue por nós a palavra diz em Isaías agradou a Deus moê-lo então essa carne entregue para nós é o pão de Deus então ele faz essa declaração e no 53 ele diz assim em verdade em verdade vos digo se não comer diz a carne do filho do homem e não beber diz o seu sangue não tem desvidas não tem desvida em vós mesmos então se nós não comermos e sermos participantes com as obras de Jesus com a natureza de Jesus com a constituição que o próprio Cristo tem nele mesmo nós não somos participantes nós não temos vida em nós mesmos não adianta a gente ter na nossa própria concepção e eu tive muito isso achava que eu era a pessoa que conseguiria realizar todas as coisas sem comer de Cristo quando nós estamos fora afastados da vida de Deus nós achamos que nós temos vida em nós mesmos na nossa concepção do que é vida que é capacidades e desfrute de tudo aquilo que vem das riquezas financeiras ou do desfrute de sentimentalismo erotismo e tudo aquilo que o mundo propõe eu achava que eu tinha a minha própria capacidade e eu estava enganado comigo mesmo porque se eu não como do corpo e eu não bebo do sangue eu não tenho vida em mim mesmo e quando eu estava afastado no mundo eu lembro que eu fiz uma visita na igreja eu mexia com drogas nessa época e eu me acheguei até a igreja junto com outro amigo meu e o interessante é que vieram trazendo a santa ceia eu já tinha sido batizado em 2010 eu acho que essa visita foi em 2014 2013 eu não me lembro não me recordo mas eu me sentei e peguei do corpo e peguei do sangue quando eu fiz isso meu amigo olhou pra mim e falou assim você está ficando louco cara você vai comer do corpo e do sangue de Cristo aí eu falei assim cara eu vou comer do corpo e do sangue daí ele no interior dele falou assim esse cara está ficando louco porque a palavra vai falar assim aquele que come do corpo e bebe do sangue indignamente se torna réu do próprio sangue de Cristo do corpo de Cristo só que naquele momento a minha consciência ali falava assim senhor eu estou afastado mas quer saber o meu corpo pertence ao senhor eu estou preso eu estou preso nas minhas próprias escravidões os meus vícios eu preciso do senhor e aquela declaração de pegar do corpo e de beber do sangue e ingerir estava falando assim a sua natureza Jesus eu faço uma declaração comendo esse corpo bebendo esse sangue que o meu ser terá todas as suas características o meu ser vai emanar a tua identidade a sua identidade vai estar emanando de mim essa era a declaração que eu estava fazendo naquele momento porque aquele que come do corpo e bebe do sangue tem vida em si mesmo e por que tem por que ganha porque o pão de Deus é o pão da vida no versículo 48 Jesus faz essa declaração eu sou o pão da vida vossos pais comeram o maná no deserto e morreram mas agora o pão este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra e a minha declaração quando eu comi aquele pão ali com o meu amigo drogado eu drogado era o seguinte eu estou comendo desse pão senhor e o senhor é o pão vivo então eu não vou morrer a minha declaração é em mim não haverá morte porque eu como do pão da vida e porque eu honro através do pão da vida que é o tema de hoje porque eu enxergo que a única a única manifestação de vida que há em mim é porque eu comi do pão não é porque eu tenho capacidades não é porque eu sou inteligente não é porque eu atingi as minhas capacidades motoras de habilidades é porque eu ingeri o pão da vida e essa manifestação de Cristo em mim faz com que eu emane a vida de Deus e esse é o último ponto que eu quero trazer pra vocês que eu tinha mais coisas mas já voamos no tempo que fala assim que sobre o maná escondido e o maná escondido é a sublimidade da revelação de Cristo que está escondido lá na retribuição de Apocalipse 17 e com esse texto eu já vou me finalizando que vai falar bem o seguinte abre comigo Apocalipse no capítulo 2 no versículo 17 que vai ser a resposta da igreja de Pérgamo que vai falar bem o seguinte quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor eu darei o maná escondido e darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito o qual ninguém conhece exceto o que recebe esse maná escondido é a manifestação de Cristo em uma sublimidade esse maná que está escondido falando assim ei o conhecimento profundo da vida porque nele foram feitas todas as coisas esse conhecimento profundo vai estar em você e vai ser uma com você porque vai ser dado o maná escondido para que você se alimente e seja um só com um conhecimento sublime do filho do Deus vivo então essa é a declaração que é feita aqui nessa palavra essa é a declaração que é realizada através das escrituras seja um com o pão da vida e a conclusão que eu faço aqui com você é a palavra viva tem norteado as suas decisões por ser um com essa palavra com esse pão você é um com as direções que o senhor tem colocado na sua vida você é um com a palavra de Cristo que tem constituído o seu ser porque aquele que ouve as palavras do senhor e edifica sua casa edifica sobre a rocha e quando transbordam os rios e batem os ventos ela não cai porque foi edificada sobre Cristo Jesus então aqui eu finalizo te chamando para fazer essa oferta de colocar adiante do senhor a tua entrega aquilo que é a sua porção que nesses dias nesses dias que você tem recebido de Deus você não manterá dentro do seu celeiro aquilo que pertence ao senhor e o interessante é que na palavra do senhor vai falar a respeito de dízimos e não é necessário que eu pregue isso para você vai ser falado a respeito de ofertas Abel e Caim os primeiros filhos de Adão começam ressaltando sobre ofertas e não é disso que eu quero falar com você eu quero falar sobre a realidade do seu interior e entregar algo para Deus não entrega daquilo que te sobra entrega daquilo que é sua primícia e eu finalizo com essa frase e com essa palavra para você quem come do pão não cai por falta de forças Pai nesse dia nós te damos graça Senhor te damos graça porque temos esse acesso esse bendito acesso que o sangue de Jesus nos proporcionou Pai obrigado Senhor por essa liberdade de poder entrar e sair te acessar Senhor ser tocado pelo teu Espírito e teu Espírito nos tocar Senhor obrigado pela misericórdia renovada Senhor pelo fôlego de vida Senhor ó Senhor obrigado porque tu és o nosso Pai Senhor obrigado Senhor porque tu és o nosso Pai que quer ir além do nosso entendimento para que possamos ter o conhecimento das grandezas de Cristo e não no entendimento humano tão limitado tão incapacitante Senhor Pai obrigado Senhor porque nós te honramos Senhor porque nós temos essa aliança do pão vivo que manifesta a força renovadora que nos supre continuamente Senhor obrigado porque aqueles que esperam no Senhor terão as forças renovadas caminharão e não se cansarão Senhor como águias subirão irão além das alturas da eternidade no encontro com Cristo Senhor que está muito além do que podemos imaginar Senhor ó Pai obrigado porque se renova Senhor óleo nos renova Senhor obrigado porque somos supridos todos os dias porque o pão não tem faltado porque o pão é o próprio Cristo obrigado porque nós temos o pão não temos falta de nada porque o Senhor nos supre em tudo somos supridos do nosso espírito Senhor e nada nos falta Senhor Jesus obrigado obrigado pelo suprimento pela mesa farta Senhor ah Senhor diante dos nossos inimigos Senhor ah Senhor que muitas vezes Senhor querem Senhor se manifestar no caminho Senhor para que não haja continuidade mas obrigado porque Senhor temos esse Cristo bendito bendito essa aliança que floresce Senhor porque tu és o pão que desce do céu para que todo que comer não pereça tu és o pão que desceu do céu se alguém comer de ti viverá eternamente porque o pão que o Senhor nos dá Senhor nos sacia pela vida eterna é o teu pão é o teu alimento é a tua comida é a tua bebida Senhor é a mesa farta Senhor é o suprimento de quem tu és não do que não das coisas que o Senhor pode nos dar mas de quem tu és tu és pai da eternidade príncipe da paz obrigado Senhor porque nós queremos ter ouvido sim para ouvir o que o Espírito diz a igreja Senhor queremos ouvir Senhor no nosso espírito Senhor no vencedor Senhor que possamos ser vencedores Senhor para que possa comer realmente do maná escondido Senhor receber a pedra branca Senhor meu Deus um novo nome Senhor que quem recebe o conhece porque conhece o Pai conhece o pão conhece a intimidade conhece a mesa conhece o quarto conhece o segredo que é revelado na intimidade do Espírito do secreto Senhor o secreto nos revela o seu segredo Senhor e o seu segredo nos fortalece Senhor todos os dias nos sacia Senhor obrigado Senhor porque nós queremos mesmo ter esse ouvido aberto essa mente expandida Senhor conhecimento de quem tu és Senhor nessa aliança feita pelo sangue de Jesus através do sangue ó Pai bendito obrigado Pai das luzes onde não há sombra nem variação de mudança Senhor obrigada porque somos esses vasos Senhor que o Senhor mesmo escolheu para depositar a preciosidade do teu Espírito que habita em nós esse fôlego esse sopro essa eternidade ah esse óleo esse azeite derramado queremos realmente conhecer quem tu és como tu conheces o Pai nós queremos ser conhecidos de ti Senhor essa unidade tão maravilhosa dessa aliança eterna que jamais vai ser quebrada pela tua fidelidade porque essa aliança veio da tua iniciativa do teu amor que amou o primeiro que deu o primeiro que fez e que faz nos transforme de glória em glória Senhor nos transforme nos renove Senhor ah Espírito de Deus obrigado porque nós oramos ao Pai que sempre nos ouve obrigado por essa intimidade por esse conhecimento por essa revelação limpa mesmo Senhor todos os dias Senhor limpa as nossas vidas Senhor o som do nosso ser Pai obrigado por essa semana Senhor onde sabemos que tu és o grande oleiro que molda o barro que forja ah Senhor e quebra ou reduz Senhor porque a excelência está dentro e não está na aparência de um vaso frágil perecível limitado Senhor molda-nos mesmo em ti grande oleiro que tem as suas mãos tão poderosas que transmite o teu amor a tua verdade Senhor em nome de Jesus Pai dá-nos essa mente renovada essa mente transformada pelo poder do Espírito essa mente Senhor que vai romper toda a casca Senhor ah Espírito nos dá essa expansão dessa mente esses ouvidos abertos Pai oh Espírito de Deus nessa manhã nós te louvamos te agradecemos te exaltamos Senhor porque tu és aquele alimento Senhor tu és a água tu és a vida tu és o suprimento tu és a fonte tu és tudo em nós esperança da glória Espírito de Deus se move mesmo nos candeeiros na igreja Senhor com a preciosidade do ouro que é o Senhor tu és o ouro tu és o valor o valor do campo onde ele vê valor naquele campo e vem de tudo que tem porque vê valor Pai obrigado porque nós não temos preço nós temos valor ó Senhor em nome de Jesus o valor do ouro o valor das pedras preciosas Senhor Espírito nos malda mesmo nos reduz nos faz transcender além Senhor de todas as limitâncias Senhor além Senhor do nosso egoísmo além de nós mesmos para que possamos mesmo repartir Senhor sempre esse óleo a sanção que nos satisfaz que nos preserva nos protege nos faz ser mais que vencedores sim Senhor queremos ser esse vendedor esse vencedor Senhor com medo desse maná escondido ó Espírito de Deus nos dá mesmo como vencedores essa fortaleza esse Espírito de fortaleza ah de revelação de orientação de conselho que é uma pessoa que é o Espírito derramado em nós fortalece-nos nesse dia guarda-nos mesmo em ti na preciosidade do teu segredo Senhor unja a nossa cabeça com óleo o cálice vai transbordar Senhor queremos que a misericórdia e a bondade nos sigam não queremos seguidores não queremos pessoas não queremos aplausos palanques nem fotos queremos a sua luz que resplandece reverbera além da eternidade Pai obrigada por esse dia te louvamos te exaltamos te bendizemos por tudo que tu és ó Senhor ó Adão e Exua te amamos Senhor te louvamos em nome de Jesus receba nossa vida em nome de Jesus amém amém ao rei consagro que compus a minha língua como pena de habilidoso escritor tu és o mais formoso dos filhos dos homens e em teus lábios se estrava só a graça por isso Deus te abençoou para sempre e singe a espada no teu flanco herói e singe tua glória e majestade para sempre salmos 25 bendito seja o Senhor porque me ouviu as vozes súplices o Senhor é minha força e o meu escudo nele meu coração confia nele o fio socorrido por isso o meu coração te suta e com meu cántico eu louvarei aleluia o Senhor é a força do seu povo o refúgio salvador do seu ungido salva o teu povo e abençoa tua herança apacita exalta para sempre aleluia e para sempre e para sempre e para sempre salmos 84 como a versão teus tabernáculos Senhor a minha alma suspira e desfalece pelos átrios o meu coração e minha carne surta pelo Deus vivo o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes eu e teus altares Senhor rei meu e Deus meu rei rei aberturados os que habitam em tua casa louvam-te perpetuamente louvam-te perpetuamente rei aberturado o homem cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos aplanados o qual passa no belo vale árido faz dele um manantel de bênçãos como em a primeira chuva os cobrirá a primeira chuva vão indo de força a força cada um deles aparece diante de Deus ancião diante de Deus ancião diante de Deus vão indo de força em força cada um deles aparece diante de Deus ancião diante de Deus ancião vão indo de força cada um deles aparece diante de Deus ancião diante de Deus ancião feliz o homem em quem te confia feliz o homem em quem te confia Salmo 149 os fiéis louvam a Deus Aleluia Aleluia Cantai ao Senhor um novo cántico e o seu louvor na Assembleia dos Santos Regozille-se Israel no seu Criador e sute no seu Rei os filhos diziam loben leu nome com flauta cantenle salmos como a dufe e arpa porque Ele é o Senhor porque Ele é o Senhor porque Ele é o Senhor o Senhor se agrada do seu povo porque Ele é o Senhor porque Ele é o Senhor Sim, o Senhor se agrada do seu povo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor O Senhor se agrada do seu povo Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor Sim, o Senhor se agrada do seu povo Exulta de glória, Jesus Santo, aleluia E aleluia, aleluia Aleluia Na sua garganta estejam saltos louvores de Deus E nas suas mãos, espada de dois bubis Sim, na sua garganta estejam saltos louvores de Deus E nas suas mãos, espada de dois bubis E na sua garganta estejam saltos louvores de Deus E nas suas mãos, espada de dois bubis Aleluia E porque Ele é o Senhor Sim, o Senhor se agrada do seu povo Porque Ele é o Senhor Porque Ele é o Senhor Porque Ele é o Senhor Sim, o Senhor se agrada do seu povo Salmos 34 Aleluia Bendirei o Senhor Bendirei o Senhor em todo o tempo E o seu louvor estará nos meus lábios Glória ao tijano, Senhor, a minha alma E os humildes se alegrarão Busco o Senhor e Ele me acolhe Livrou de mim todos os meus temores Contemplai-o e serei-se iluminado Se o vosso rosto jamais sofrerá E o anjo do Senhor Acaba-se ao redor do que o temer O anjo do Senhor Nos livrará E provai que o Senhor é bom O Senhor é bom Bem-aventurado homem Que nele se refugia O Senhor é bom E provai que o Senhor é bom O Senhor é bom Bem-aventurado homem Que nele se refugia O Senhor é bom E o anjo do Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Lá, 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 aleluia! E bom, e bom senyor... E bom, e bom, e bom,.. E bom senyor... Khito bli adonáni... O Senhor é bom. Aleluia!